Sabe o vídeo passado que eu falei sobre o Android 11 no Redmi Note 8? Que eu falei com a galera para não levantar expectativas? Exatamente! Teve um comentário no vídeo de um rapaz que falou que eu estava com ciúmes Olha o que aconteceu ontem e hoje Mas eu me mato de ciúmes Mas eu me mato de ciúmes E aí galera, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec E hoje eu queria conversar com vocês porque eu ia fazer um vídeo hoje Falando do final da novela do Note 8 Com a MIUI 12 que tinha chegado o final e tal Que a briga tinha acabado, né? Aquela pancadaria que a gente já estava sabendo aí Olha o pau quebrando, eita boa! Então, só que a novela teve uma DLC É DLC que fala? Teve uma cena pós-crédito que agora, velho Tá pior que o filme da Marvel Tá pior que o Vingadores, né? As coisas vão indo, chega num ponto, né? E tal O que aconteceu? Ontem a Xiaomi soltou uma atualização MIUI 12.0.2.0 Para o Redmi Note 8 versão MI Que iria corrigir aquele problema Que ele estava com respeito à atualização Que ele não estava conseguindo atualizar Em cima da versão 11.0.11.0 Beleza? Algumas pessoas receberam via Otas Via Otas Otas Eita Algumas pessoas receberam via OTA Algumas pessoas conseguiram forçar a atualização Beleza, muitas pessoas foram felizes Algumas viraram e falaram assim Eu vou esperar chegar via OTA E no mesmo dia Mais a tardezinha A galera já começou a não conseguir mais atualizar Forçando a atualização Começou a dar erro Que a ROM era beta Podia extrair o pacote de atualização E hoje, pela manhã A Xiaomi me solta Uma atualização Da MIUI 11 Com a nomenclatura 11.0.12.0 Você está falando sério? Com o Android P Nem para ter o Android 10 Para o Redmi Note 8 MI A galera que não atualizou Nem forçando Nem via OTA Já não está conseguindo mais atualizar E essa atualização 11.0.12.0 Lá vai chegando via OTA Para a galera Resumindo Eu não tenho a menor noção Do que eles fumaram E isso só vai Reforçando mais Que velho Olha Olha o problema Que a Xiaomi arrumou com o Note 8 Olha o problema Ninguém sabe o que está acontecendo Ninguém sabe E os usuários do Note 8 estão aí A galera do Note 8 Deve estar revoltada Velho Se você tem o Note 8 Uma dica que eu te dou Do fundo do meu coração Você quer usar a MIUI 12 Desbloqueia o bootloader Desbloqueia o bootloader Baixa essa MIUI 12 12.0 1.2.0 Faz os wipes Instala ela Por que velho? Por que? Mano Via OTA Nós estamos vendo Que o VAR1P É tão cedo Pode ser que amanhã A Xiaomi lance a atualização Pode ser que agora A tarde A Xiaomi lance a atualização Mas e se não lançar? Galera Eu vou falar com vocês A verdade Eu não tenho o Note 8 Por opção Eu ia comprar um Note 8 Para mim Há muito tempo Antes de eu adquirir O Mi 8 Lite Eu ia comprar um Redmi Note 8 De um rapaz aqui E tal Alguma coisa Falou Que sim Não compra esse Note 8 Não compra o Note 8 Não sei por que Eu cheguei a ficar Com o Note 8 Aqui em casa Alguns dias Tem alguns vídeos Com ele aí Só que eu não comprei O Note 8 E velho Para mim Não ia fazer diferença Porque eu ia Primeira coisa Que eu ia fazer Desbloquear o bootloader Dele Primeira coisa Que eu ia fazer Mas Presta atenção Para você ver O cara que comprou O Note 8 Que foi muito vendido Comprou o Note 8 Que está aí aguardando a atualização E depara com uma situação dessa Velho É difícil Cara Como é que vai fazer Agora Pode ser que Igual eu falei Pode ser que a Xiaomi Sota atualização Agora a tarde Amanhã Pode ser Pode acontecer Mas velho Nem para soltar a MIUI 11 No Android 10 Soltou com o Android 9 E o que mudou? Nada Tá? Tipo Acho que até o patch de segurança É o mesmo Eu não estou entendendo Será que essa atualização Corrigiria o erro Que tem Para poder fazer a instalação Da MIUI 12 Será que esse 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 pacote de atualização Soltado Solto hoje Corrigiria Para a gente poder Para a galera Poder receber A atualização Da MIUI 12 Como a gente vai saber? Porque o último patch de segurança Que veio Atrapalhou Quem vai dizer Que esse não vai atrapalhar Mais ainda? Para você que quer Atualizar via rota Eu recomendo Segurar essa atualização Um pouco Não É assim É uma opção É uma opinião minha Você faz o que você quiser Mas a opinião minha É segurar essa atualização Um pouco E ver O que que vai acontecer Tá? Se a MIUI 12 É Atualizar em cima Dessa atualização Você baixa o pacote De atualização Faz a atualização Para ela Depois atualiza Para a MIUI 12 Tranquilo Mas e se atrapalhar mais? Velho Não dá para saber Infelizmente Não dá para saber O que que está acontecendo Pouco tempo agora Agora a Xiaomi lançou Uma atualização Da MIUI 10 Para o Redmi Note 8 Tem uns 4 meses isso Não dá para entender Bom galera Então é isso Eu queria que vocês Colocassem nos comentários O que que é A sua opinião Sobre o que deu Na cabeça da Xiaomi Para fazer uma loucura dessa O que que Coloca aí nos comentários A sua teoria Por que que está demorando tanto? Por que que a Xiaomi Está tendo tanta dificuldade? Coloca A teoria sua Coloca o que vier Na sua cabeça Vamos fazer uma zoeira Aí nos comentários Beleza? Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E tchau 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 E tchau